Música 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 Olha nós mais uma vez galera, tamo junto com o canal Clandestino Channel Diretamente das Montanhas do Gales Música 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 São 11 horas da manhã aí mais ou menos Hoje é o segundo dia que eu tô aqui Eu vim com a... acho que isso aqui é radar, né? Se isso é radar, isso aí Acho que isso aqui deve ser radar Passar devagarzinho, né? O clima é isso aí, ó Uma bosta Fechado, né? Ontem, onde saiu, foi pro lado de lá da montanha Bonito pra caramba, né? Só que é bem pequeno Tipo assim, comparando com aquela... Aqueles giros lá da Itália, lá e tudo, né? Aqui é bem pequenininho Ou seja, esse pedacinho aqui Na hora que você passa pro lado de lá Já tá no plano de novo, né? A gente pegou aqui um AirBnB Um apartamentozinho aqui na... Na... Cidade de Bangor Bangor E joguei a moto dentro da van E... Um estacionamentozinho lá, descarreguei ela lá e tudo A gente vai ficar aqui até amanhã Aí amanhã a gente sai daqui E vamos ali mais pra baixo ali, né? Só que lá a gente vai... Pegou um caravão, uma caravão daqui Só pra... Pra ficar, né? Trocar de lugar É, olha só... É, olha só Vou pegar aqui! Just... Tô... 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 A outra cidade que a gente foi do lado de lá Era legal, tinha um lago lá Um lugarzinho até bonito Essas daqui de baixo Aqui não Não tem muito não Caraca, a gente ia Vou encostar no canto aqui, estou com um dióxido de sol Tinha um solzinho Lá do apartamento tinha um solzinho Mas agora não Eu tenho a viseira aquela escura Não vejo nada Bom, vamos lá Passa um monte de caminhão aí Neguinho, tá aqui Arranca a pedra dessas montanhas aí Arranca a pedra E aí E aí E aí A temperatura acho que tá 12, 13 graus no meio do verão, que foda. Foda, foda, foda. Se tivesse um pouquinho mais quente, igual tava semana passada, ia ser show de bola. Olha que massa, ó. Esse paisagem de montanha eu curto pra caralho. Stop. E aí, que bom é isso? E aí, que bom. E aí, que bom. Tipo, a cachoeira lá, acho que não vai dar pra ver pela câmera. No meio daquela montanha, lá em cima, lá assim, tá a cachoeira, ó. E aí, que bom. É, 13 graus tá marcando ali, ó. E aí, que bom. Ar puro de montanha. Sem poluição, sem nada. Só o clandestino, né? Só o clandestino, né? Passando fazendo barulho com a moto. Pô, vem aqui pra encontrar a paz, aí lá vem eu pra desturbar eles, né? Fada. Fada. Não sei pra onde é que vai, é o lago aí, ó. Fada. 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 E aí, aí, você vai subir. É estranho a pé O caiaque, né, eu vejo muito isso aí também Traz os caiaques, né Pra remar nesses lagos aí Tem muito lagos aí Do lado de lá tava cheio de lagos também Ó, ontem a gente saiu Eu falei assim, não vou levar a câmera não Porque tava chovendo, né Parece que a gente não sai ontem, né Como no hotel lá até No apartamento lá até As 10, 11 Que tava Tava de jeito aí E a moto limpinha, velho Eu tinha levado ela lá no Lá no Rafael lá, né Colocar o rastreador e tudo O cara deu um trato nela lá Mas não ficou uma manchinha na moto, né Aí eu pensei, né, velho Que foda Aí o tempo não mudava nem nada Foi assim, ah, bora, né Senão eu ia ficar aqui trancado aqui dentro Colocando capa de chuva e tudo E viemos Apesar que pegou só um pedacinho de chuva não Chuvisco, né Chuviscando E depois ficou de boa Ficou pra botar aí agora, né Só que tava mais quente Agora aqui tá 11 graus, né Ontem tava uns 18, 20 Hoje tá bem frio E o lado de lá Atrás dessas montanhas aí, né Do outro lado de lá A gente passou pro lado de baixo E... Cheio de lago lá Legal pra caramba E o outro lado de baixo E o outro lado de baixo Comprei essa moto em 2018 Não andei quase nada nela Aquela estrada lá pra baixo Lá pro nosso lado É tudo reto, né Se eu morasse perto de um lugar desse aqui Eu ia estar aqui direto Isso aí vale a pena É divertido O asfalto bom As curvas boas Paisagem que vale a pena Só temperatura que não é agradável Paisagem que vale a pena Paisagem que vale a pena Paisagem que vale a pena Precisa nem encostar no freio Seis milhos aí Tem que virar aqui à direita Pra algum canto aqui Deve subir lá pra cima Não pode subir pra baixo Vamos subir lá pra cima É, a gente tava nessa cidade Tudo em galês Galês, galês Acho que aqui corta aí pelo meio Eu achei que ia ver muita moto aqui, né Eu achei que ia ver muita moto aqui, né Até agora Lá na Itália, lá na Itália, lá perto onde eu tenho a casa, lá é tampado lá Verão, então, nem se fala Barzinho lá onde tem o passo lá, né O válico lá que vai de um lado pro outro, né Final de semana, então, absurdo Aqui eu não tô vendo muita moto não Muito pouco Aqui tá falando tem radar pra tu quanto é canto aí, mano Eu não tô vendo eles não Carruagenzinha 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 Campingzinho aí, camping, é, desse camping, as barraquinhas montadas A prefeiturazinha aqui também perdeu não, aqui tem uns parques pra carro aí, no meio do nada Maquinazinha não pra pagar o estacionamento, tava lá, marcando 300 Bom, vamos ver se é esse aqui que eu não quero fazer, isso é muito, muito comprido Daqui até lá, acho que eu coloquei aqui, não sei se esse trem aqui tá funcionando direito Acho que esse navegador lá em casa lá, mas, sinistro, tem vezes que ele pega sinal, tem vezes que não pega, foda Tá falando aqui, quantas milhas faltam pra chegar lá na, uma cidade que recomendaram pra gente aqui, dizem que é muito top É isso aí, beijo na bunda galera, até a próxima e fumo! Tchau Tchau Tchau